3, 2, 1 Uau Observem na nossa frente o conjunto de montanhas do mar aqui Essas são as montanhas que eu mostrei para vocês lá atrás E o caminho que vamos percorrer, olha lá do outro lado Consegue visualizar? Isso, dá para ver o viaduto de carvalho Agora atenção do lado esquerdo, olhando para baixo Vamos procurar a cruz, começem a olhar para baixo